mudar o foco do comitê atualmente, porque gasta-se muito tempo com burocracias, com reuniões, com atividades que não acrescentam muito no processo em geral. E com isso, pede tempo para focar no que realmente precisa, que é quem vai ser transferido, precisa passar por um processo isonômico de avaliação pela equipe de saúde, e que nós sabemos que o processo não é isonômico de avaliação e muitos empregados são prejudicados e transferidos mesmo sem condições nenhuma. A gente sabe que existe desigualdade no tratamento, porque muitas pessoas com condições muito parecidas, condições bem similares mesmo, recebem tratamento diferente dentro da empresa. E a outra coisa que eu falei antes, que eu queria muito que a gente levasse isso adiante, que é o foco no empregado que já foi transferido. E teve uma sugestão que eu fiz lá no comitê para uma ação que foi acatada, e foi uma grande surpresa minha, foi lá no começo mesmo, que tinha um grupo de empregados que seriam transferidos para o Sudeste. E no local tinha uma unidade de produção, nesse mesmo estado. E a sugestão que eu fiz foi uma coisa simples, a minha surpresa é que isso foi acatado, disse, olha, vai transferir esse grupo pequeno de pessoas para o Sudeste? Será que essas pessoas não cabem em poucas salas, em tal unidade? A unidade fica relativamente próxima do escritório, e nessa outra daqui é um deslocamento que a empresa pode providenciar, que é uma coisa simples, e foi acatado. E com isso, menos de uma centena, na verdade, de pessoas, foram algumas dezenas de pessoas, foram beneficiadas com essa sugestão. e foi a única vez que eu vi que algo funcionou. Isso pode se aplicar ao caso da Bahia? Infelizmente, a gente está numa situação aqui de total desinvestimento. Isso é especial para a Bahia, esse desinvestimento total. Mas eu queria muito que o comitê desse o foco para quem foi transferido, porque as pessoas estão hoje passando por um sofrimento psicológico pós-transferência, e para isso não é dada nenhuma atenção. Então, muitos têm retornado por causa dessa dificuldade de se adaptar à nova equipe, à nova cidade, e a empresa não tem uma atuação efetiva. Tudo que tem são aqueles e-mails de bem-estar, mas e-mails de bem-estar não cura sofrimento de ninguém. Que foi um e-mails de bem-estar, e a empresa não tem um e-mails de bem-estar, que é uma pessoa que ele tem um e-mails de bem-estar. Obrigado.